Meus amigos, meio-dia e 35, um homem foi preso após a abordagem da polícia militar no aglomerado Morro da Vaca, na região noroeste aqui da capital. Dentro do carro usado pelo suspeito, foram encontradas armas, munições e até um colete balístico. A repórter Etel Correia traz as informações e eu coloco agora na sua tela. Vamos ver. Policiais do Tático Móvel faziam patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia de que na região um carro suspeito estava parado. Eles tentaram fazer a abordagem ao veículo no Morro da Vaca, aglomerado do bairro Filadélfia. Os dois suspeitos tentaram fugir, mas um deles acabou preso e foi trazido aqui para a central de flagrantes noroeste. Nós recebemos informações de que um carro faria a entrega de alguns materiais ilícitos, provavelmente para o cometimento de algum crime. A nossa equipe Tático Móvel, comandada pelo Tenente Assunção, faz demais viaturas. Realizamos um cerco no bairro Glória, no aglomerado Morro da Vaca, quando deparamos com o veículo conduzido em questão. O Fiat Punto, usado pelos suspeitos, tinha queixa de roubo. Dentro do carro, os militares apreenderam uma espingarda calibre 12 com numeração raspada e muita munição. Um carregador para calibre .380, um colete à prova de balas e sete artefatos explosivos, feitos em forma de barras de metal, com um pavinho instalado. Segundo a PM, esta pistola calibre .380 estava com o homem que foi preso. Ele nos confessou durante a entrevista que intermedia materiais para o cometimento da modalidade de explosão de caixa eletrônico e roubar bancos. Eles usam uma emulsão em gel, que ela é comprimida dentro desse material metálico, ela aumenta o poder de expansão dela. Logo aumenta o poder de fogo e assim a ação fica mais fácil em empreitada criminosa. Lucas Belixiani de Oliveira é foragido da PPP, a penitenciária de parceria público-privada que fica em Ribeirão das Neves. Ele cumpria pena pelo crime de roubo, mas tem ficha criminal também por sequestro. Na delegacia, Lucas preferiu falar pouco. Não tem nada a falar. Detalhe, Minas Gerais. Evadido, fugiu da penitenciária, que é de segurança máxima, né? Penitenciária de segurança máxima, de parceria público-privada, ou seja, penitenciária onde o preso, ele é selecionado para poder ir para lá. Não pode ser preso com potencial ofensivo severo, não pode ter praticado crime muito severo, como latrocínio, como homicídio de natureza gravíssima, digamos assim, com grandes potenciais, digamos assim. Mas enfim, mesmo tendo toda essa benesse, todos esses benefícios, o cara ainda se acha no direito de ainda sair de lá, de fugir de lá e continuar delinquindo. O que me chama a minha atenção, o que chama a minha atenção e que eu queria a participação de vocês é a seguinte. O cara lá dentro tem toda a capacidade, tem todo o dispositivo, tem todo o aparato para poder se ressocializar. Várias vezes, o Rangel Faúli, inclusive, fez matéria nesse presídio e mostrou que lá nesse presídio tem biblioteca, tem trabalhos manuais, tem linha de produção de vários produtos que são desenvolvidos lá dentro. Mesmo assim, com todas essas opções, ele prefere sair de lá e continuar delinquido. Pergunto eu a você, ele quer se ressocializar? Pergunto eu a você, ele quer voltar a ser um cidadão que vai querer trabalhar, que vai conviver conosco na sociedade? Não, a resposta é não. Foi.